Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos para mais um dia de vlog. Pois é, hoje é dia de data especial. Dia de egg hunt. Caça aos onros. E eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Estamos aqui a caminho da fazendinha. Turminha tá ali de boa. Estamos chegando atrasados, pra variar, porque depois que pari, antes de pari eu já não era muito lá bem com os horários. Depois que pari, então, piorou o negócio. E daí o que é o negócio? Está chegando a Páscoa. E a gente, ano passado a gente fez uma coisa que deu super certo, que foi a caça dos ovinhos. Então a gente escondeu na fazendinha de uma amiga minha. A gente escondeu os ovinhos. Cada pai levou ovinho pros filhos. E a gente juntou todos os ovinhos pra galera procurar. E deu super certo. O criançado se divertiu. A gente fez atividade, fez brincadeiras. E daí, deu tão certo que esse ano a gente decidiu fazer a mesma coisa. Então marcamos com vários pais de amigos, de crianças mais ou menos da mesma idade. Então a gente vai fazer esse mesmo esquema esse ano. Cada um traz uns snacks, umas comidinhas. E cada pai leva, traz ovinhos. Dez ovinhos por criança. Logo, é sua mãe que vai levar mais ovinhos. Eu vou levar 40 ovinhos. Então esse ano a gente combinou de trazer com brinquedinho dentro. Mas eu tinha docinho que tinha sobrado. Da festa de aniversário das tris. E eu estou levando. Infiltrado no ovinho. Enfim, tem 40 ovinhos. Tem no baldinho das crianças. Criançada tá muito faceira. Cavalo! 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 Porque aqui na fazendinha elas ficam livres assim pra brincar, pra se divertir. Tem parquinho e tem tanta coisa. Então elas estão bem empolgadas. Vamos tentar mostrar um pouquinho pra vocês como vai ser o nosso dia. Minha sogra tá aqui com a gente. Então, ano passado também tava. Então vai ajudar na hora da caça aos ovinhos. Ela vai ajudar. Vai curtir as netinhas. Eu acho que vai ser bem legal. Também tô levando atividade pra fazer com as crianças. Então tem atividade pra gente, pra explicar o real sentido da Páscoa. Tô levando aquelas cruzinhas assim de Jesus pra explicar o que aconteceu na Páscoa muito tempo atrás da morte de Jesus. E é isso. O que mais que a criançada se divirta. Estamos chegando. Não, 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 não. Que lindo que tá ficando. Primeira atividade do dia. Preciso de um pequenininho pra mim. Pequenininho? Vamos procurar um pincel pequenininho. Você precisa de água. Você precisa de água? Ó, deixa eu ver se eu pego uma água pra você. Bênia, peraí. Mamãe, meu que tá um super coelho. O seu tá um super coelho, Alana. O meu é um super coelho. É um super coelho. É um super coelho. Nossa, Brindinho. O seu tá muito lindo, hein, Brenda. É um super coelho. Tá lindo, lindo, lindo. Oi, Pink Eve, que fofo. O do River também tá legal. Eu também posso pintar bem aqui? Claro, filha. Você pode pintar todo papel. Enquanto a criançada pinta, a gente esconde o ovinho. Eu fui jogando tanto ovo. Tem ali no canto. Tem aqui atrás. Gente, eu fui jogando tanto ovo, tanto ovo, que nem eu sei aonde que eu joguei. Pra falar pras crianças procurarem depois. Eu acho que eu joguei alguma coisa aqui. Ah, joguei. Tão muito juntinho esses daqui, né? Acho que eu vou pôr umas pra cá. Um aqui. Em cada cantinho dessa fazenda. Olha aqui. Eu acho que a gente vai ficar, ó, um ano vindo aqui achando ovo perdido, viu? Porque... Olha lá, mais um. Olha lá, mais dois. Aqui é o cantinho. Aqui, ó. Um ovo em cada árvore. Tá vendo lá aquele buraco? E não é buraco, buraco. É tipo... Essas galinhas formaram, né? Um esconderijo. Enfim. Tomara que encontram. Tomara. E tomara que não tenha bicho. Acho que não tinha. Acho que eu já espantei todos os bichos. Mas, ó. Ficou uma coisa muito linda. Muito ovo. Engraçada. Vai se divertir. Uma loucura, esses ovos. Uma loucura. Olha, filha, aqui, ó. Isso, pega lá. Perdi as outras filhas de novo. Tem criança por toda parte. Tá achando, filha? Que legal. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, ó. Aqui tem. Uau, Brandinha. Como que você escondeu? Procura. Vamos ver onde mais tem. Onde mais? Olha lá. Olha direito. Será que não tem mais nada perdido aqui? Tem que olhar direitinho. Nem eu sei. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, Branda. Aqui. Vai para aí. Olha que assim. Uau. Vocês viram aqui? Ai, enroscou. Minha roupa. Vocês viram aqui os ovinhos? Olha, ali tem dois ovinhos. Pegou? Minha, me dá um pra mim. Peguei dois. Dá um pra mim. Eu peguei esses dois. Para Deus. Você pegou bastante, Alana. Por que que você tá chateada? Olha o tantão que a Alana pegou. Não, eu nem peguei. Eu peguei seu. Não pegou seu, não. Eu peguei um monte. Mas olha, eu... Mãe, eu peguei um monte. Eu peguei um monte. Uau, que fofo. Vamos ver o que tem. Patrulha canina. Patrulha canina. Uau, você pegou uma tatu. Olha, tem um chocolate. Quanta coisa. Uau, papel. 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 Que fofo. Deixa eu te ajudar. Quanta coisa, hein? Ah, um giz, Ivi. Ivi. É um giz. Isso, de areinha. Agora, correria. A criançada guardou os ovos. Porque quem tá aqui é as cabras. Vai dar um milhinho pra ela? Não, não tá comendo. Só cuidado pra não pegar seu dedinho ali, ó. Mostra pra ela. Aí, ó. Pegou o cabelo. Caraca, o bicho é lixado demais. Dá um milho pra ela, filha. Ela tá precisando mastigar alguma coisa. Aí, joga. Isso. Aê. Aí, ó. Mas vai engasgar, minha filha. Põe tudo na boca. É aí, pela mão que ela te engana. Nossa, Brenda. Ela gostou. Só que ela não tá sabendo comer. Eu acho que ela vai engasgar, gente. Não, minha filha. Essa é cana. É ali, ó. Ó, essas que tão assim, muito limpinhas, não arranca. Que essa é alguma fruta. Ah, tá. Essa tem que fazer carinha e cuidar pra ela nascer. Muito bem, Alana. A cabra fez cocô. Uau, já pintaram. Já arriscaram a cruz. Já ouviram historinha. Agora tão pintando marca a página. Pega pouquinha tinta, filha. Senão borra tudo. Vou abrir? Tá comendo? Pouquinha. Tá? Tá? Você quer o paper towel? Põe esse potinho mais pra cabrendinha. Senão vai cair esse pêssego. Tá ficando lindo, hein, pessoal? Agora queimou lá e cair. Queimou. Queimou. Não pode cair. Não pode cair. Queimou, queimou. Ih, já queimou. Vocês tão pedalando muito bem nesse negócio aí, hein? E essa pose, Brandinha? Tá na praia? Na praia. Ah, você vai ficar na praia? Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Você tava aí também? O certo é não ficar na mesa, né? O certo é ficar na cadeira, essa cadeira aqui. Boa essa cadeira. Eita, que a vovó tá que tá. Com o joelho estragado igual eu. Mesmo joelho. Se junta nós duas, não dá uma. Olha, inimigas do fim. Tem um pouco de criança lá brincando, outro pouco aqui. As cabras comedoras de tudo, porque bobeu elas tão comendo. Vou pegar minha calça ali, que minha nossa. Cansou, Brandinha? Não. Ah, então tá bom. Ah, e que é bom tirar o castilhinho assim, hein? Olha esse vidão. Ai, que delícia. Minha gente, hora de ir embora. As tris estão aqui olhando os bichos. E a Ivy tá chorando porque não quer ir pra casa. Olha o bico. Socorro. Que foi, minha princesa? Que foi, Ivy? Mas você quer dormir aqui? Morar aqui? Ah, bom. Ufa. Vamos porque o papaizinho vai chegar em casa e não tem nem janta pra ele. A gente brincou bastante, né? A gente volta aqui outro dia pra brincar mais. Que tal? Eu quero ir embora porque deu briga. Você quer ir embora porque deu briga? Eita, com quem que você andou brigando? É porque eu falei pra... Então a tia, a mamãe ainda ia falar. A briga, no caso, foi com a sua própria irmã? E a gente vai embora com ela? Não vai dar pra fugir da briga. Todo mundo de banho tomando. Vai, aonde você quer pôr a Sky? A Everest. A Everest. Vai, então o primeiro passo é colocar. Vamos lá. Não, não põe de volta, não. Põe aí. Vamos ver como vai ficar o da Brandinha. Vamos ver como vai ficar o da Brandinha. Olha, olha a maninha. Olha a maninha, olha a da Brenda. Eu também vou querer. Eu também vou querer. O que ganhou essa tatu? Tava no ovo de quem? Da Brenda. Mas a mamãe cortou pra dar uma pra cada um. Pra cada um, vamos lá. Olha, põe. Então já tá pronto, já tá pronto. Já tá pronto. Uau. Agora é minha vez, minha vez, minha vez. Ficou perfeita. Minha vez, minha vez, minha vez. Quase. Tá, peraí, peraí, peraí. Não gruda ainda. Já foi. Encostou, encostou. Encostou, grudou. Vai, 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 vai. Uau, ficou perfeita. Vamos ver o que que é. Mostra aqui, mostra aqui. A Sky. Fica lindo, hein, ele? A Sky e também o Everest. Muito bem. Esse aqui é o da Alana. Vamos pôr o da Alana agora. Venha, Alana. Eu também, pode pôr? Pode pôr. Pode pôr. Opa. Peraí, muita cala nessa hora. Começou a sair. Meu é bem aqui, parado. Me agradeço. Você mexeu? Não, mas ele me deu. Mas você pôs na mão e você mexe a mão, ele mexe. Eu não mexi, a Brenda mexeu. Eu sou a única que não mexi. Fica peraí. Temos uma criança insatisfeita com a sua tatu. Mostra aqui como é que ficou. Mostra aí. Vamos mostrar agora o que vocês acharam nos ovinhos? O que tinha nos ovinhos de você? Eu vou mostrar no meu. Eu também. Mostra aqui, pessoal. Cada uma na Vobaldi do ano passado. Olha o meu. Uau, a Lana ganhou uma cartela cheia de adesivo. Não, mamãe, eu queria. Tá faltando sabe o quê? O quê? O slime. Mamãe. Slime de areia. Mamãe. Massinha. Ó, esse aqui é o slime que veio no ovinho. Isso aqui, amarelo. A massinha que veio junto com a forminha de estrela. Também veio uma forminha de árvore. E o que mais que você ganhou? Árvore. Mostra esse. E o que é isso? Como que ele vem? Um saquinho? Ele vem um saquinho todo manchado. Daí você bate e daí ele enche, enche, enche e fica desse tamanho. Pegou? Eu queria ganhar. O que mais que a Eve ganhou? Esse, como é que chama? Papel. Isso. Mamãe. Mamãe. Olha o que a Lana ganhou. Brenda, você tá aqui do meu lado. Eu tenho isso. Eu tenho. Eu tenho isso. Assim, a slime e a areinha, a Brandinha achou e repartiu com todo mundo. A Claire ganhou adesivos. Mais adesivos. Mais. Mais cachorrinho. Mais. Mais. Coelhinho. Eu tenho. Mais uma pulseirinha de coração de Poppers. Muito bem. Vocês gostaram da caça dos ovos hoje? Sim. Mamãe, você precisa de falar os meus. Os da Brenda. Eu tenho mais coisas, mamãe. Poppers de abacaxi. Isso. Mostra seu carimbo. Eu não tenho. Mostra lá pro vovó. Qual? Eu não tenho. Esse. E adesivos. E os slime, massinha e areia e tudo mais. Aham. Ai, vocês estão cansadinhas. Não é você que me dá de pra dormir? Não. Sim. Vocês gostaram do dia hoje? Sim. Gostaram? Não. De pegar ovo? Não. Então não vamos mais pegar ovo. Não. Gostaram? Sim. Então tá bom. Então dá tchau pro nosso vídeo. Dá tchauzinho lá pro nosso vídeo, pessoal. Tchau. Se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau. Boa. Bate aqui. Tchau. 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 Tchau.